Olá meus amigos, olá meus irmãos, eu quero rapidamente deixar uma mensagem aqui no canal Nova Aliança eu me deparei com um post no Facebook onde um rapaz colocou uma pergunta na bíblia dízimo em algum lugar é dinheiro, em algum texto bíblico você pode afirmar que ali está se falando que dízimo é dinheiro e aí eu dei uma lida nos comentários, percebo algumas pessoas ali já compreendendo que dízimo não é dinheiro mas me deparei com aqueles que tentaram defender que dízimo é dinheiro e aí eu fui analisar os contextos das passagens que eles colocaram me deparei com um rapaz cujo nome não quero citar e ele usou a passagem de número 18, verso 26 querendo dizer que ali dízimo era dinheiro olha só como que é interessante a gente analisar tudo o que nos dizem para não sermos presas fáceis de pessoas que querem enganar os mais fracos de conhecimento tem que se analisar eu abri números 18, onde ele usou como sendo dinheiro ali, para ler o que estava escrito e ali está escrito assim, números 18, verso 26 também falarás aos levitas, para que quando receber os dízimos dos filhos de Israel que eu lhes darei por herança deles, ou seja, desses dízimos que foram recebidos vocês oferecerão uma oferta alçada ao Senhor os dízimos dos dízimos gente, é muito interessante entender porque que dízimo sempre foi alimento e nunca dinheiro para você compreender as sombras e não se perder porque quando você tem as sombras no seu entendimento, você não se perde quando você transforma dízimo, que era alimento, em dinheiro, você fica perdido e a verdade não permanece o dízimo sempre foi alimento porque é uma sombra da palavra do Pai que é repartida com os pobres, órfãos e viúvas porque o dízimo, ele era para isso o pobre é aquele hoje, analisando e renovando o entendimento a pessoa que não tem riquezas espirituais ela é pobre, ela é carnal a viúva é aquela pessoa que não tem o Criador do Universo como seu marido que é o seu guia, porque o marido, a escritura sempre se refere ao guia da esposa que cuida do corpo em Efésios, Paulo fala sobre isso que o marido é a cabeça da esposa, então é o guia e ele fala também lá na Velha Aliança que os dízimos eram para os órfãos órfão é aquele que não tem pai lembra que o Messias falou em João 14 eu não vos deixarei órfão então todo aquele que recebe o Espírito Santo essa pessoa deixa de ser órfão então o dízimo é isso quando você vê uma pessoa que é órfão que não tem o Criador do Universo como seu pai por mais que ela diga que crê em Deus e tudo mais mas você percebe que nas atitudes dela ela não tem pai porque ela não obedece então ela não tem pai porque o verdadeiro Criador quando ele fala, o filho obedece o filho que é obediente obedece então a gente tem que ter em mente que o órfão que ele está se referindo lá na Velha Aliança na Nova Aliança são as pessoas que não tem o Criador do Universo como seu pai então entendendo isso fica fácil da gente entender todos os contextos que a gente lê sobre o dízimo então aqui em números 18 cujo o rapaz utilizou como sendo oferta se você analisar aqui o pai está simplesmente dizendo olha, os levitas vão receber os alimentos que o povo traz como dízimo que é uma ordem que o pai deu para que se ficasse como sombra é muito interessante entender isso aí ele fala quando eles receberem esses dízimos eles vão pegar a décima parte desses dízimos e vão oferecer para o Criador ou seja, o dízimo dos dízimos então a oferta alçada ali não é dinheiro de jeito nenhum era eles pegarem o dízimo daquilo que eles receberam que foi alimento e apresentar ao Criador ou seja, simples demais de se entender só que uma pessoa que não vai pesquisar ela cai na lábia da pessoa só porque é isso que é a oferta alçada aqui lamentável que uma pessoa tenha a capacidade e a coragem de enganar o próximo dessa forma não sei se essa pessoa que colocou essa resposta ela é um líder religioso se for, está explicado é um mercador da fé ele tem que deturpar mesmo a escritura para lucrar agora, se essa pessoa é simplesmente um fiel desses cães gulosos ela está realmente dentro do engano mesmo ela está assim, dentro da lavagem mesmo inserida ao ponto de defender o cão guloso de que ele está certo se utilizando de versos tão isolados quanto eles se utilizam e ele citou agora Deuteronômio 14 para defender que dízimo é dinheiro vamos lá acompanhar ele citou Deuteronômio 14 versos 24, 25 e 26 pelo menos ele colocou os três versos porque nesses três versos a casa dele já cai na hora quando se lê o verso 26 mas vamos ler o verso 24 Deuteronômio 14 fala assim quando o caminho te for cumprido que o não possas levar levar o que? os seus mantimentos os seus alimentos por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor aí ele fala no verso 25 então vende vende o que? vende os seus alimentos ata em dinheiro em sua mão vai ao lugar que escolheu o Senhor e lá aí ele entra no verso 26 o dinheiro que você arrecadou vendendo os seus alimentos você darás então por tudo que deseja a tua alma por vacas por ovelhas por vinho por bebidas fortes por tudo que te pedir a tua alma aí come ali perante o Senhor teu Deus e alegre-te ti e tua alma ou seja o dinheiro era só um meio de facilitar para que a pessoa não precisasse carregar vamos supor que a pessoa era produtora de melancia imagina ele levar sem melancia até o local onde ele precisava levar pai falou não vamos facilitar vende lá no local você compra de novo e oferece oferece os alimentos nunca foi dinheiro é inadmissível que a pessoa utilize uma passagem dessa para defender que dízimo é dinheiro tudo com o objetivo para esconder as sombras de que o dízimo na velha aliança é sombra da nova aliança do Espírito Santo sendo dado aos pobres aos orfos e às viúvas e aqueles que receberam o Espírito Santo pai eles acabam repartindo com aqueles que não tem para que todos se enriqueçam para que todos tenham marido para que todos tenham pai e aí sim viveremos novamente o paraíso que o Altíssimo preparou para a humanidade viver em paraíso é viver tendo o Criador como marido como pai e também que sejamos ricos da sua presença algumas pessoas me pedem para que eu analise algumas mensagens e nesse caso eu acabei analisando uma resposta que uma pessoa deu a uma pergunta será que dízimo na Bíblia é encontrado como sendo dinheiro e aí eu estou colocando aqui para você que não foi lá ler o contexto para saber se é ou não ou não iria você então pegou aqui tudo esmiuçadinho facinho para você entender que a deturpação que as pessoas tentam fazer com esse livro para lucrarem ela é gigante temos que estar atento dízimo sempre foi alimento para que ficasse uma sombra registrada para nós de que o pai tem prazer de que nós repartamos a sua verdade para com os pobres os órfãos e as viúvas nunca foi dinheiro em Lucas 16 não sei se eu já comentei o Messias fala para os líderes religiosos da época que eles iriam ser desapossados da mordomia que eles eram os mordomos que o pai havia chamado para cuidar da vinha em Marcos 12 ele fala sobre isso e ali o Messias está dando uma carta de divórcio para eles porque aqueles homens também eram chamados de a noiva do pai foram chamados para cuidar da noiva então ali o Messias estava dando uma carta de divórcio inclusive no mesmo contexto ele fala que caso de adultério o noivo pode se separar de sua noiva você vê que é no mesmo contexto que ele está desapossando os mordomos ele usa vários exemplos para dizer a mesma coisa separar de sua noiva desapossar os mordomos é a mesma coisa eu não quero mais vocês cuidando da vinha do pai porque vocês misturaram mamon com as coisas do criador e lá no contexto diz que eles eram avarentos ambiciosos e riram do Messias quando ele disse isso então você percebe que de fato era isso mesmo que se estava dizendo no contexto então hoje é diferente o pai aceita que as pessoas utilizem dinheiro envolvido com as suas coisas eu sempre digo sempre que existe dinheiro envolvido em qualquer coisa é um comércio não é a verdade todo comércio ele não tem a verdade vai em uma loja comprar alguma coisa e você vai ver que o vendedor nunca vai ser 100% sincero com você porque ele está vendendo ele precisa vender ele sempre vai inventar alguma coisinha do produto a mais que as vezes o produto não tem ele sempre vai dizer que ele tem um desse e que você pode comprar tranquilo mas o objetivo é sempre vender e assim são todos aqueles que comercializam a palavra do pai sempre aumenta um pouquinho aqui e puxa um pouquinho ali para se encaixar dentro do que as pessoas precisam ouvir e aí se cumpre o que Paulo falou que muitas pessoas levantariam homens que falassem o que elas quisessem ouvir e não o que de fato precisam ouvir e é isso que nós temos visto por isso tantos tempos a pessoa não aceita o que um está falando vai para o outro vai para o outro vai para o outro ela tenta se encaixar a sua carnalidade naquele amante que satisfaz os seus desejos deixa eu citar rapidamente antes de terminar 1 Timóteo 5 porque muitas pessoas quando se fala desses assuntos elas logo puxam o que Paulo fala porque é assim as pessoas que querem defender o engano eles pegam passar isolado tudo quanto é lado para defender o engano você está falando que dízimo é alimento que é uma sombra não sei o que não ela quer tentar defender que dízimo é dinheiro principalmente os que vivem do evangelho financeiramente então aí essas pessoas elas tem que defender que está certo onde já se viu só que deixa eu falar o que Paulo falou em 1 Timóteo 5 quando ele fala que o obreiro é digno de seu salário se você ler o contexto você percebe que a palavra salário ela não se encaixa no contexto porque ali Paulo está falando do animal que trabalha e come enquanto está arando e ao mesmo tempo ele fala se eu estou vos dando alimento espiritual seria muito receber de vós alimento físico então você vê que ele fala de alimento e isso condiz com o que o Messias fala em Mateus 10 o Messias é o primeiro que cita essa frase que o obreiro é digno mas no caso lá em Mateus 10 ele não fala salário acho que esqueceram de colocar salário lá porque lá o Messias falou alimento lá ainda ele cita que todo aquele que quer fazer a obra o que de graça ele recebeu de graça ele dá então os discípulos receberam a verdade do pai de graça então teriam que ir e repartir de graça também o problema é que hoje tem muita gente que não está recebendo a verdade do pai diretamente pelo Espírito Santo estão recebendo de curso teologia de escolas dominicais não recebem do pai então acabam tendo que cobrar para repor o que gastaram mas de acordo com as escrituras isso é inadmissível eu já citei Lucas 16 você misturar dinheiro com as coisas do pai você nunca vai falar a verdade você se torna um mercador você vai fazer negócio com a palavra do pai e o pai não quer que isso aconteça então lá Paulo está falando sobre alimento não está falando sobre dinheiro inclusive no contexto ele critica aqueles que estavam sendo ajudados em dinheiro e as pessoas estavam ali negando para dar para ele um alimento ou seja a impressão que dá é que as pessoas preferem o engano do que a verdade e isso a gente sabe muito bem que é um fato já mas estamos aqui tentando devagarzinho enriquecer os pobres trazer as viúvas o seu marido verdadeiro que é o pai em espírito e em verdade e também mostrar aqueles que estão sem pai que eles não precisam de ter padrastos líderes religiosos padres papas pastores bispos eles precisam ter apenas o espírito santo como seu pai como disse o Messias em Mateus 23 não queiram mais ter mestre tores rabis porque só um é o vosso pai o espírito santo quem entende isso se liberta da mão dos homens um forte abraço a todos